E aí, olha só, cada vez que vocês já visitaram mais um vídeo, deixa eu avisar, eu tô aqui trazendo o vídeo de, como é, não lembro, é, Tamanhainer, sim, já tem um tempozinho pra não entrar o vídeo penal, né, mas beleza, tranquila, nossa, velho, não tem nada essa frase aqui, nossa, deixa eu só fazer uma coisa aqui, Beleza, vamos mudar de frase aqui, loading it up, nossa, alma, hum, vai se fuder, caralho, vai, nossa, vai, nossa, velho, Caralho, estravelou um dos lenda da vida, tá ligado, caralho, como que, como é, só não entendi o que é pra fazer agora, assim, Ah, vai, recorde isso aqui, aqui é o negócio, puta que pariu, nossa, caralho, olha a perna do cara, velho, Nossa, velho, ok, vamos mudar de frase, rapaz, seu aviso aqui, velho, vai se fuder, ah, isso aqui eu já joguei, velho, nossa, aviso do caralho, ah, vou tirar o aviso, aí, vou, calma, E, galera, eu não vou mostrar um vídeo muito grande, tá, vou fazer mais vídeos agora, além desse, quando terminar isso, eu vou fazer mais outros vídeos aí, Não sei de que jogo, mas eu vou fazer, é, vai, vou postar tudo hoje, né, e não vai ser, o vídeo não vai ser, porque eu tô baixando um jogo aqui, novo, pra, também, fazer vídeos dele, Porque eu já fiz, é, vídeos desse jogo, é, se vocês não vir, vocês procurem lá, foda-se, vocês não sabem que jogo é, aí vocês vão descobrir quando vai ser fazer vídeo, não sei se o vídeo vai sair hoje desse jogo, não é, não, beleza, só que, é, pra não ficar lento, sabe, pra, não demorar pra o vídeo, e pra, não, pra mim, meu pai, e, Caralho, mas, é, eu ganho agora, eu ganho agora, nossa, só tô com a coisa com o caralho, vamos lá, vamos lá, vamos ver se eu, jogo no saboteio, também, beleza, pra, recompa, repor os vídeos, que eu, esses dias, que eu fiquei sem postar vídeo aí, repor esses vídeos, Ah, vai se foder, é, vai se foder, é da puta, Nossa, vai tá, 50 pessoas aqui, agora, Filha da puta, para de latino, Que bom, E, Ah, Que delícia, Ah, não, véia, E, Vai, Oh, 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 Sou muito porcionado, hein, Caio, UOOOOOOOOH Outra, Filha da puta, Sei que se avisa pra... Não, não é, Vai, UAAH Momento drogado, Ah, vai se esfrer, Eu adei com a minha senhora, Eu tenho mais só depois que eu vou ver, UOOOOOOH Não, mais uma, mais uma Vai O menino é gol Tá mostrando aí em cima, gol Fiz um gol aí Não sei não, caralho, mas assim Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram, cliquem no gostei Favorites do vídeo, por favor E comente aí que você achou o vídeo, beleza? Se você não for inscrito no canal, se inscreva aí, valeu Tchau